Tudo bom, pessoal? Aqui é o Yang Lu, do grupo Alpha Games. O terror do recapeiro! Olha só, esse vídeo aqui é um vídeo rápido, galera. É só pra mostrar pro meu amigo Sr. Y, ele sabe quem é. Ele mandou essa fonte pra mim, essa fonte tava morta. E quando ligava, ela desligava rapidamente. Mas geralmente morta, não ligava nada. Olha só, agora já tá pronta. Esse LED indicador quer dizer que já tem os 5 volts nela. O Standby tá ativo. Consertei a fonte. Galera, deu um trabalho, tá? Essa fonte tava com Ripple fora de série, tá? Então vou mostrar pra vocês agora se deu certo ou não. Olha só. Multímetro analógico. Esse multímetro aqui é o terror dos Nutella Man, tá? Coloquei na escala de 50 volts. A escala de 50 volts, galera, é esse aqui, ó. Tá vendo, ó? 10. Peraí, foco ajuda. O foco não ajuda, ó. 10, 50 e 250. No fim de escala. Então, como eu coloquei na escala de 50 volts, vai ser, é... O ponteiro vai te mostrar... Vocês vão ter que basear pelo... Pela escala ali do meio, ó. Os 50 volts, né? Então vamos lá. Vamos ligar aqui agora o Terra. Vamos ver se já tem os 12 volts ali. Deixa eu pegar o outro aqui. Peraí, galera, perdoa aí, que é aquela velha história. Eu tô com uma mão só. Prontinho. Conectado ali. Então, olha só lá, ó. Como eu falei com vocês, a escala é de 50 volts. Então é... Primeiro, o de baixo, que é o 10. Segundo, que é o do meio. O do meio. Então, olha só. Ponteiro do meio está no 10, 11... Tá vendo, galera? 11 volts. Cravado, cravado. Então, a fonte já tá liberada já. Os 12 volts, né? Prontinho, prontinho. O netinho aqui me mostrando que tem os 5 volts ativo. E o próprio netinho aqui, ele libera os 12 volts, tá, galera? Ele que faz essa liberação ali, ó. Tá vendo, galera? Você pode ver que eu vou tirar ele aqui, ó. Ó. Tirei o netinho. Os 12 volts ali vai... Ó, a fonte tá ligada, normal. Agora os 12 volts vai cair, ó. Ele demora um pouquinho cair tudo, porque... É o capacitor que tá descarregando. Mas, olha. Os 12 volts tá sumindo. Por quê? Porque o netinho... Eu tirei o netinho e ele desabilitou os 12 volts. Porém, os 5 volts ainda tá aqui, ainda na fonte. Beleza, pessoal? Quem quiser mandar aparelho para manutenção, pode ser fonte, videogame. Aqui, eu conserto qualquer coisa, galera. Eu conserto tudo. Só não tem conserto aquilo que o cliente não aprova o orçamento. Mas, geralmente, eu conserto tudo. Beleza? Não fico só em videogame pré-histórico ou só em Atari. Não fico só fazendo recap. Aqui, eu conserto qualquer coisa, galera. Tá ali os equipamentos ali, que não me deixa mentir. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. E fui! Fui!